emissoras do rádio. Momentos antes da sessão foram confirmadas duas chapas na disputa da mesa diretora até que veio a decisão da presidência de suspender a votação. Nas galerias a população protestou. O atual presidente Delcimar Silva apresentou documentos que segundo ele apontam a participação de quatro vereadores numa possível venda de votos para eleger a nova mesa. Ele não citou nomes, mas disse que vai encaminhar a denúncia à justiça. A sessão se resumiu em troca de acusações. O candidato da oposição, Júlio Pinheiro, também usou a tribuna para apresentar denúncias. As informações estariam contidas num DVD que será entregue ao Ministério Público Estadual.